Às vezes não basta ser linda, tem que ter também um talento lindo, tão quanto ela, né? Ela tem tudo isso. O Brasil é apaixonado por ela. E eu sou brasileiro, com certeza. Marina Rui Barbosa, vem aqui. A paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na ânsia mais louca No céu da sua boca No alto as estrelas me dizem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso Que você me dá Me dá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo 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 A Paz do Seu Sorriso 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 Obrigado, para mim também.